Nessa franquia, podemos ver algumas espécies fora do normal. A maioria ganha fama depois de ser incluída em algum jogo ou série. Por isso, cada uma tem um estilo e um conjunto de habilidades diferenciado. Além do mais, é notável a presença de criaturas que surgiram de maneira singular. Eles podem ser chamados de híbridos e tiveram um desenvolvimento bem legal. Desse modo, hoje eu vou falar sobre uma espécie chamada Ferrão Rubro, que apareceu faz pouco tempo na franquia. E então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Eu sou o Lucas, e agora sem mais enrolação, vamos começar. Ferrão Rubro é o nome dessa espécie aí. Ele foi introduzido no School of Dragons, e como deu pra ver, é um híbrido diferenciado. Embora seja fácil de analisar, todo o seu conjunto foi feito com base em um destripador rubro e um ferrão letal. Ou seja, essa espécie é muito forte e ganhou um visual que lembra bem os dois. Vale dizer que o Ferrão Rubro apareceu no jogo esse ano, revelando que é um pouco desconhecido. Ele herdou a estrutura do destripador, com alguns detalhes do ferrão letal. Como, por exemplo, a cauda, o formato do rosto e os ferrões. É notável a presença dos chifres e a parte traseira com patas normais. Enquanto nas pernas da frente, ele possui um tipo de lâmina, revelando que visualmente herdou boa parte das duas espécies. Eu achei ele diferenciado e no jogo sua coloração pode variar, apesar dessa aí ser a principal, voltada ao roxo, com detalhes em vermelho. Uma curiosidade é que mesmo tendo a estrutura do destripador, ele ainda é um pouco menor e possui um longo par de asas. Ele teve bastante destaque no visual e, como surgiu recentemente, a equipe de produção conseguiu formular um conjunto detalhado, combinando os elementos de cada espécie para formular um dragão simplesmente único na história. O ferrão rubro pertence à classe rocha, embora também se encaixa na classe mistério. No mais, ele ganhou habilidades voltada à força corporal e disparos de fogo. Inclusive, ele é capaz de emitir explosões de ácido altamente inflamáveis, podendo devastar todo o ambiente a seu redor em menos de alguns segundos. Esse poder pode ser considerado o seu principal. Além do ácido corrosivo, esse híbrido é capaz de usar o ferrão para se defender. Aliás, sua cauda possui um tipo de veneno que, ao invés de paralisar a vítima, deixa ela extremamente agressiva. Dizem que uma pequena dose da substância já pode afetar um dragão. Lembrando que ele pode emitir esse veneno através da cauda ou da mordida, que, por sinal, é muito forte e também pode se retrair. Como eu falei, essa espécie herdou uma boa força corporal, conseguindo atacar os inimigos de maneira tranquila. Afinal, ele é capaz de receber ataques igual a um tanque de guerra, sem sofrer nenhum ferimento. Vale ressaltar que o ferrão rubro certamente é uma espécie muito poderosa, que recebeu vantagens em praticamente tudo. Essa combinação resultou em uma criatura preparada, que acima de tudo é rara nesse universo. Inclusive, até o momento existem poucos indivíduos da espécie. Aliás, todos que participaram do evento conseguiram ter ele dentro do jogo. Bom, certamente seu conjunto foi criado com base nas qualidades que ele recebeu, provando que merece fazer parte da classe rocha. Então, a resistência é um grande ponto positivo. Até porque ele não costuma usar inteligência, mas quando necessário, é um ótimo suporte na batalha. Mesmo com essa estrutura, ele também é muito rápido e, ao combinar seus poderes, pode causar uma enorme destruição. O ferrão rubro pode ser considerado um dragão de porte grande, apesar de que no jogo ele aparenta ser um pouco menor. Outra curiosidade é que ele é muito agressivo e, na maioria das vezes, pode batalhar com membros da sua própria espécie, revelando que é territorial e não gosta de ser incomodado. Ele herdou a agressividade do ferrão letal, porém, se for treinado, se torna amigável semelhante ao destripador. Ou seja, essa espécie é orgulhosa, mas pra ganhar a confiança de algum dragão, basta oferecer comida ou ajudá-lo de alguma forma. Até porque o ferrão rubro é uma criatura solitária e, ao ser treinado, protege seu cavaleiro e se torna realmente um guardião. Como eu falei, essa espécie é nova, porém, teve uma grande importância no School of Dragons. Não se tem muitas informações dele ainda, mas sabemos que o ferrão rubro é diferenciado e merece um guia, assim como os outros aqui do canal. Deu pra notar que os poderes dele foram inspirados no ferrão letal, com a força do destripador, provando que desenvolveram ele muito bem, principalmente em relação ao visual. Na minha opinião, mesmo que não seja tão conhecido, a aparência dele é uma das melhores que já criaram, pois só de olhar já é nítido o que formularam ele com base nessas espécies aí. Com certeza, o ferrão rubro é muito poderoso, embora não tenha quase nada de especial. É claro que ele é um híbrido e isso já vale muita coisa. Por isso, coloca aí nos comentários o que você achou dele e escreve também se você acha que ele é um asa de titã. Lembrando que o destripador era um titã, revelando que além de híbrido, ele herdou as qualidades de um dragão em seu último estágio, aumentando ainda mais o respeito dele dentro desse universo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse episódio sobre o ferrão rubro. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal pra assistir. Pra quem quiser, aí na tela vai estar passando o arroba do meu Instagram. E na descrição, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!